Adeus terra do meu pai Adeus cidade nova Adeus terra do meu pai Meu tempo na que esmolhava Adeus privatizava Adeus mora em privilade Adeus baik Era o tempo em que eu chegava A Deus casa do meu pai A Deus casa do meu pai A Deus casa do meu pai Adios Paz do Mar Manueiro Adios Paz do Mar Manueiro Adios Paz do Mar Manueiro Adios Paz do Mar Manueiro